Hei, amigos! Aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, pela primeira vez no canal, estou trazendo Limax.io. A galera recomendou bastante esse game, mas só agora eu consigo jogar ele, galera, porque parece que atualizou e trouxeram aí o servidor norte-americano. E agora não tem tanto lag como antes, porque eu tentei gravar antes, só que travava muito, era muito lag, mas agora eu consegui jogar e tô trazendo aqui o primeiro episódio pra vocês. Então, vamos entrar na partida e vamos ver no que vai dar, bora lá! E beleza, galera, estou aqui na partida com o Gasparzinho. Esse game aqui, ele tem uma mistura de slidério com fantasmas, porque ele parece ser um vasodasminha bem pequenininho, como vocês podem ver, bem pequenininho mesmo, que vai aumentando. E pra você acabar com seus inimigos, você precisa soltar, tipo, um pozinho. Eu não sei se é um pozinho que eu possa chamar, mas eu acho que é uma fumacinha que ele solta lá, ó. Aí o cara bate e morre, entendeu? Aí você pega toda a energia dele. E eles ficam tudo doido, tentando atacar você e tudo mais, e me mataram também. Mas aí a gente retorna aqui, porque já que somos fantasmas, a gente já tá morto. Aí a gente retorna. Deixa quieto, deixa quieto. Mas vamos lá, galera. Vamos lá, porque eu preciso juntar pontos, então, porque eu quero ficar em primeiro aqui, mostrar que o Gasparzinho é o melhor. Tem um monte de gente indo pra cima de mim aqui, porque eu acho que são fãs do Gasparzinho. Só pode, porque o Gasparzinho é o cara, mano. O Gasparzinho é o cara. Ó esse daqui, ó. Esse daqui é parente meu, ó. E ele correu pra lá. Calma, vamos tentar pegar ele ali pra gente pegar todos aqueles pontos. Ele tá grandão, ó. Ele tá gordão. E é isso que a gente tá buscando. É isso que a gente quer. É. É isso que a gente quer. Ó o roxinho. Caramba, meu. Não tô entendendo mais é nada aqui, galera. Não tô entendendo mais é nada. É morrendo fácil, eu não consigo matar ninguém. Ô, o tamanho desse daqui. Esse daqui é grandão. Eu não tô entendendo mais é nada aqui, porque eu não tô conseguindo ficar vivo. Apesar que eu sou um fantasma. Então, eu já tô morto. Então, como que isso... Deixa, deixa que tá ficando muito complicado entender esse jogo aqui. Vamos aqui, vamos fazer ponto. Então, ó. O cara ali, ó. Tá tentando fugir, mas, ó. Matou o outro ali. Aí a gente vai pegar os pontos aqui, ó. E quase matamos ele. E a gente roubou os pontos aqui, porque somos o Gasparzinho, o cara que faz os roubos aqui. Olha só. A galera tá toda se focando em cima de mim e matou. Caramba, mano. Que cara ousado, cara. É muita ousadia desses fantasminhas que tem aqui no jogo. Eu vou falar pra vocês. É muita ousadia. Mas vamos lá, galera. Vamos lá que vai ter sucesso aqui. Eu tenho certeza disso. Acabei de ter... Matei um ali. E vamos pegar pontos aqui, ó. Porque tem ponto pra caramba aqui, galera. Então, vamos aproveitar pra pegar esses pontos. Se eu quero caçar o primeiro lugar. Eu quero ver o tamanho do primeiro lugar. Porque aumenta o tamanho conforme você tem bastante pontos. Então, eu quero pegar o primeiro lugar e dar aquele xablau. Mas eu tenho que ver se vai ser possível isso, né? Porque eu tô morrendo bastante aqui. E tá complicado, né, galera? Mas a gente vai conseguir. Eu tenho certeza disso que a gente vai conseguir. Olha só, galera. Tem dois grandões aqui. Um ali tentou me matar, mas não conseguiu. Vamos subir. Eita, o ponto... Nesse jeito é complicado, né, mano? A gente pega os pontos e eles vão lá e acabam com a gente. Poxa, eu fui lá, peguei, roubei os pontos. E era pra eu sair vivo e não morto. Tá. Eu vou dar uma aqui, ó. Dá pra perceber que o jogo aqui é frenético, né? Eu não tô conseguindo ficar vivo por muito tempo. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, galera. Eu tenho certeza disso. Eu acho, assim. Vamos lá. A gente só vai saber tentando, ó. O cara tá vindo por trás aqui, ó. A gente vai. Calma. Tem que ir na manha. Pra não ficar gastando muito ponto também. Porque conforme a gente usa essa nossa habilidade, a gente vai voltando a ser pequenininho. Então não pode utilizar muito, porque senão perde os pontos. Então, ó. Vamos caçar esse cara grandão aqui pra acabar com ele. Olha o soltante de ponto aqui. Eita, bicho piruleta. Vem. Vem pra cima. Vem. Quero ver agora. Vem pra cima aqui, ó. Ó. Isso. Vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Vem cá. Você, você mesmo. Mas eu tô falando mesmo que o negócio aqui tá terrível, meu. O negócio tá terrível. Eu não tô conseguindo entender essas coisas. Não estou entendendo essas coisas. Está complicado de fazer pontos. Mas a gente ainda vai conseguir. Olha só. A galera tá toda ali, ó. E eu vou aqui e pego os pontos, ó. Toma. Toma na sua cara, grandão. Aqui, ó. Toma na sua cara também, meu. Aqui é vingança. Olha só. Toma também na sua cara aí, mano. Quando eu falo que o Gasparzinho aqui manda no negócio, é porque o Gasparzinho manda. A gente tá em quarto lugar. Mas daqui a pouco a gente vai perder essa posição aqui, porque, ó. Ah, será? Mas eu vou falar pra vocês, viu, galera. O negócio aqui é complicado, galera. O negócio é complicado. Mas tudo isso é coisa de iniciante. Eu sou um cara iniciante aqui no jogo. O Gasparzinho ainda tá se acostumando, sabe, com o ambiente. Tá se acostumando com esse jogo. Mas ainda ele vai ficar bom. Eu tenho certeza disso. A lenda do Gasparzinho aqui só tá se iniciando. Ele ainda vai mostrar que ele vai se tornar um cara muito bom. A gente só precisa provar isso pra vocês. Mas calma. A gente ainda tá mostrando aí que é noob. Mas a gente vai ficar bom. Tudo na vida tem uma primeira vez. E olha só o tamanho daquele ali, mano. Aquele ali tem que chamar os caçadores de fantasmas. Porque aquele ali é gigante, mano. E o nome dele é Alain. É claro que é Alain, mano. Porque, cara, Alain, né, mano? Olha o tamanho do Alain, galera. O Alain tá todo mundo indo pra cima do Alain, galera. Todo mundo quer pegar um pouquinho do Alain. E olha só que interessante, né? Parece que você não perde os pontos quando você usa a fumacinha. Então você vai acumulando os pontos. E os pontos não tem nada a ver com o que você gasta pra acabar com os outros. E legal isso. Achei interessante. Porque daí dá pra você farmar bastante ponto. E matar outros sem perder ponto. Legal. Vamos atrás. O nosso objetivo é pegar esse balãozão aqui. Esse é o balãozão fantasminha. Vamos atrás dele. Ele parece uma laranja, né? Olha só que bonitinho. Mas vamos lá, galera. Porque ele é o nosso objetivo. Ele sabe que a gente tá cercando ele, ó. Ele sabe que a gente tá indo atrás dele e que quer pegar ele. E a gente vai acabar com a raça dele, ó. Vamos lá, devagarzinho. A gente vai chegando assim na manha. Olha só o tanto de jeito aqui, ó. Vamos lá, ó. Vamos subindo, ó. Ih, agora ele tá ficando cercado. Ele pegou o cara ali de jeito. E corretado do cara, mano. Ele pegou o cara de jeito. E explodiu. Eita que é nóis. É nóis, galera. Olha só, galera. Parece que estamos em primeiro lugar. Se não é o Gasparzinho da galera. Eu falei pra vocês que o negócio aqui ia ser assim. Vocês, não, não, Godenosh. Não vai ser assim, não. Você não vai ficar em primeiro lugar. Mas eu falei, vou ficar em primeiro lugar, sim. E olha só, mano. Dominando aqui o grande Gasparzinho. O Gasparzinho da galera, mano. Só que é muito difícil ficar assim, galera. Porque você, tipo, é gigante. E não consegue, tipo, ver os pequenininhos, assim. As habilidades deles e tudo mais, né? Então tem que tomar cuidado pra não morrer. Ó, tem bastante aqui que pode acabar com a gente. Então, toma cuidado. Mas estamos em primeiro. O Gasparzinho tá em primeiro. Tô feliz por isso, galera. Tô feliz por isso. Porque o Gasparzinho é o cara, mano. Olha só. Vamos tomar cuidado. Porque tem bastante gente circulando a gente aqui, ó. A gente só dá um apertinho assim, ó. Aí quem bater aqui, ó. Vai batendo e vai morrendo, ó. Olha lá. Vai batendo e vai morrendo, ó. Ó. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. O jogo é divertido. Ele tem a pegada do Sliderio, Agario e tudo mais. Isso porque é um ponto e oito. Então vocês já sabem muito bem como funciona. Vou deixar o link na descrição aí, caso você se interesse em querer jogar. É divertido. Só não sei se dá pra jogar com o seu amigo. Mas tá aí a recomendação dos inscritos pra mim e pra vocês. Obrigado, então. Se você gostou, largo o gostei aí logo abaixo. É facinho. É só clicar aí que você já vai estar apoiando esse vídeo. Eu agradeço muito. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um abraço e falou!